Comer mais vezes é inútil. E outras revisões e estudos mostram a mesma mensagem, que não há vantagem alguma em se comer com mais frequência, podendo ainda ser uma desvantagem. E outra ideia que se propaga por aí é que nós precisamos comer mais vezes para não desacelerar o nosso metabolismo. E isso é outro absurdo comprovadamente falso. Vamos pensar de uma forma racional. Imagine que nós estamos vivendo há 20 mil anos atrás. Se nós saíssemos para caçar e por algum azar da vida nós não conseguíssemos alimento, ficássemos com fome, se o nosso metabolismo desacelerasse, no dia seguinte ia ser mais difícil ainda nós conseguirmos comida. Se quando o metabolismo estava acelerado, estava bom, nós não conseguimos, imagine se ele ficasse desacelerado, nós ficássemos desanimados e fracos. Ia ser muito mais difícil conseguir comida. Ou seja, nós iríamos morrer. O que acontece é que quando nós passamos períodos maiores sem nos alimentarmos, o nosso metabolismo pode até acelerar. Ele joga hormônios no seu corpo, no seu sangue, para poder acelerar o seu metabolismo, te dar mais desempenho, para poder você conseguir comida de alguma forma. Isso é uma questão natural do corpo, que foi evoluindo ao longo de milhões de anos. É uma questão de sobrevivência. A natureza é inteligente, ela sabe o que faz. Quando nós ficamos sem comer, o nosso corpo nos dá um turbo metabólico e hormonal, jogando adrenalina e hormônio do crescimento no sangue, para que assim nós tenhamos mais chances de conseguir comida. E isso já foi até documentado, porém, é exatamente o oposto do que é divulgado pela mídia.